Oi gente, tudo bom com vocês? Mostrei pra vocês que ontem sábado passei o dia sozinha na loja, né? E aí eu cheguei em casa e eu tinha muito sabonete pra fazer. Sim, dia dos namorados chegando e a gente preparando sabonetes a pedidos. Sabonetes lindos de coração, eles são sabonetes feitos com base de mel, base glicerinada, com óleos essenciais. O cheiro é maravilhoso de morango e ele tá aqui sendo aprontado e eu tô na correria pra colocar tudo isso aqui lá na loja e vocês poderem estarem adquirindo ou até me pedindo pelo Mercado Livre, que eu vou deixar o link aqui pra que vocês possam saber como que vocês podem adquirir os meus sabonetes. E eu vou enviar pra vocês com muito carinho. Já é quase meia noite e eu continuo aqui na labuta, gente, fazendo os sabonetes. E essas sementinhas que vocês estão vendo aí, é chia, é esse sabonete, ele é esfoliante. Ele é extremamente hidratante, tá? E ele também confere a textura da tua pele, aquela acidosidade que tu procura e que tu não encontra num sabonete industrializado à base de soda. É, aqui é acrescido a glicerina, também é acrescido um óleo essencial sempre nos sabonetes para que eles possam, então, estar entregando aquilo que realmente a gente tá propondo. E lá vai a Silvana preparar mais sabonetes. Claro que eu já vi queixa de vocês de montão, porque eu não mostro pronto. Porque às vezes eu mostro fazendo, mas não mostro pronto. E eu vou mostrar pra vocês, então, qual foi a produção de ontem à noite. E hoje de manhã, já é outro dia, né, vim desenformar aqui na minha saboaria. Ah, se a saboaria ficou pronta, tá quase. Eu vou mostrar pra vocês também a casa de caseiro que a gente transformou em saboaria. E olha a fofura desses sabonetes. Gente, forminha de acetato, muito complicada de tirar. A forminha, quando ela é de silicone, olha a facilidade. Olha essa flor de lótus com essência de morango. Ela tá maravilhosa. E também, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra conseguir tá tirando sem estragar a nossa forminha de acetato, que foi passado previamente um óleo essencial. E depois, então, você precisa colocar, ó, um pouco de ar pra dentro, tá? E não é nada fácil. E às vezes a forma quebra também. Então, assim, podendo investir nas formas de silicone, invista, porque essa daqui eu vou usar agora. E provavelmente ela vai pro lixo, tá? Eu vou mostrar pra vocês também a facilidade que é tirar de uma forma de silicone e também na forma de plástico que é feita para sabonetes. E já acelerei o vídeo pra não mostrar pra vocês eu tomando um caldo da forma. É, um caldo, porque eu também não vou querer estragar os sabonetes que eu fiz, né? Então, eu fui lá forçando ela, dando um jeitinho do ar entrar e retirando. Deu certo? Deu. Não é a forma que eu mais gosto, mas aqui rende bastante e faz bastante sabonete de cada vez. Então, até eu trocar por uma forma de silicone, vai ser isso mesmo. Agora, olha as de silicone, gente. Olha a beleza que é. Bora. Tirar um sapatinho daí. É muito simples, muito prático, muito gostoso. Agora eu vou mostrar pra vocês as formas... Ah, não, tá? Desculpa. Ainda vou ter mais formas de silicone. E esses sabonetes são feitos com lavanda e mel. É, um lavanda e mel maravilhoso, realmente com mel. E com as lavandas aqui do sítio. Ops, tá aqui. Também vou acelerar, porque essa daqui vocês já sabem que é muito prático de tirar, muito gostoso. E todo mundo gosta de ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.